Entenderam, queridas irmãs? Nós perdoamos, depois oramos. Ou seja, primeiro perdoamos e depois oramos. Precisamos, em primeiro lugar, perdoar. Sem perdoar, é impossível orarmos pelas pessoas que nos magoam. Você acha que essa missão de orar pelas pessoas que nos magoam é uma missão impossível? Talvez você esteja dizendo aí, como posso orar por aqueles que falaram comigo, me feriram ou me desapontaram? Bem, vejamos, Samuel dedicou toda a sua vida a cuidar, ensinar e a conduzir o povo de Israel nos caminhos do Senhor. Mas o que aconteceu? Eles simplesmente rejeitaram a liderança de Samuel ao pedirem para si um rei. E aí, o que foi que aconteceu quando Deus derramou sobre eles a sua ira? Eles foram todos santinhos pedirem a Samuel que orasse por eles. No lugar de Samuel, talvez você e eu dissessemos o seguinte para aquele povo. Porém, amada irmã, a Bíblia diz que a resposta de Samuel ao povo de Deus foi muito diferente dessa. Ele disse o seguinte, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E qual foi a reação de Moisés quando ele voltou do monte e viu o pecado do povo? A Bíblia diz que Moisés prostrou-se perante o Senhor e orou e jejuou perante o Senhor em favor do povo por quarenta dias e quarenta noites. Exatamente, em Êxodo, no capítulo 32, versículos 31 e 32, lemos o seguinte, Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Em outras palavras, irmãs, Moisés estava dizendo assim, Eu estou disposto a oferecer não somente o meu jejum e a minha oração em favor do meu povo, Mas estou disposto a oferecer a minha própria vida. Isso mesmo, Moisés estava disposto a oferecer a sua própria vida, ao invés de ver o povo rejeitado, renegado e destruído. E o que dizer de Jó, o homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? E foi atacado por seus amigos, ao mesmo tempo em que estava suportando a perda de basicamente tudo o que possuía, família, saúde e riqueza. Contudo, Jó foi paciente e humilde. Então, Deus, o próprio Deus, veio em seu socorro e pôs fim às acusações dos amigos de Jó sobre a razão dos seus sofrimentos. Eles diziam que era pecado, mas Deus mostrou para eles que não era. E diante de tudo isso que fez Jó, Jó poderia ter se sentido de alma lavada, mas não, maravilhosamente, Jó orou pelos seus amigos. Ele não guardou rancor, ele simplesmente orou. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 15 Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós concluímos, então, irmãs, que negar perdão a quem nos magoa é pecado. E esse pecado em não perdoar vem acompanhado de rancor contra a pessoa, permitindo que a amargura e o ressentimento formem raízes profundas em nossos corações. E uma vez que esse tipo de pecado passa a fazer parte da nossa vida, perdemos a oportunidade de ministrar para aquelas pessoas através da oração. E o pior de tudo, nós ainda conseguimos envenenar muitos ao nosso redor. E o mais grave, nós envenenamos a nós mesmas, a nossa alma, a nossa saúde espiritual. Portanto, nossos corações devem estar corretos diante de Deus, a fim de perdoarmos e orarmos por aqueles que pecam contra nós, falham conosco e nos desapontam. Quando você estiver desapontada com alguém, querida irmã, vigie o seu coração. É, vigie o seu coração para ver se não há nele nenhuma raiz de amargura.